Oi gente, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Você é novo, você é nova, seja muito bem-vindo, certo? Gosta de garimpar, gosta de brechó, é a tua primeira vez, quer comprar, quer começar a adquirir peça, gente? Então, eu te convido a ir para o meu WhatsApp, meu WhatsApp que está aqui. Gostou de alguma peça aqui do vídeo, me chama lá no WhatsApp, se estiver disponível, a gente começa uma caixinha. Se você gostar de três peças e conseguir uma, está no lucro. Porque eu digo assim, agarra aquela primeira peça ali para começar a caixinha. Gente, depois começa a caixinha e meio que desanda, tá? Porque também eu dou aquela forcinha a mais para você conseguir garimpar, né? Uma pessoa que já está garimpando comigo, eu sei que já está certinho, então a gente vai ajudando a garimpar, tá? Então, gente, hoje tem 30 garimpos. Hoje vai ser o vídeo, gente, desde que eu comecei a vender, que vai ter duas peças bem carinhas, entre aspas, gente, que não são caras, eles estão mega baratos, só que nunca tinha cobrado esse valor aqui no canal, tá? Então, fica aí para conferir qual que vai ser essas peças, gente, e vocês vão me dar razão, gente, porque vale, vale até mais, gente, porque são raridades, são coisas que vão durar a tua vida inteira, que você não vai pagar caro, porque para mim é um valor que eu nunca tinha cobrado. Então, eu vou começar com a peça número um, gente, que eu não ia trazer, que é esse vestido aqui, gente, só que assim, ó, o negócio é importado, tá? Na verdade, gente, ele é tamanho 40, tá? Ele é, aqui diz que ele é luxo bel, tá? Então, ele é uma coisa, assim, muito chique, tá? Que é esse vestido longo, gente, mas bem longo, só que, porém, gente, ele tem, assim, uns puidinhos, sabe? Aqui, ó, sabe? Eu quase que não trouxe, eu pensei, será que eu vou levar esse vestido assim? Mas, gente, sério, é uma peça tão rara, ele é de inverno, pensa num vestido quentinho, e eu pensei, não, a pessoa que comprar, com certeza ela vai fazer muito bom uso, ela vai usar, ela não é uma coisa, assim, que, nossa, sabe, gente, ó? É só uns pontinhos, tá? Então, nada, assim, exagerado, sabe? De defeito, olha que lindo, gente, isso aqui é lã, gente. Isso aqui é lã, minha filha, eu tenho 1,65m, ele fica quase arrastando no chão, gente. Então, se você tem 1,70m, 1,68m, né, ele vai super te servir. Gente, pensa num vestido maravilhoso, ele tem um acabamento muito bacana, ó, diferente, as mangas dele. Ele é lã, gente, lã, ele tem duas fendas aqui, e ele tem esses botões, ó, olha que lindinho, tem dois bolsinhos aqui. Ele é uma peça, gente, muito sofisticada. Dá pra ver pela etiqueta, né, gente? É luxo, bel, aí ele tem um monte de coisa escrito. Tamanho 40. Gente, esse vestido aqui tá 22 reais. Apesar de tá com esse defeitinho, que é mínimo, eu vou vender por 22 reais, gente, porque simplesmente ele é maravilhoso, gente. Quem garimpar, com certeza, vai fazer uma mega compra, gente. Porque ele é de qualidade. Peça 1. Peça 2, gente, é esse tricôzinho aqui. É uma cor terrosa, né, ó. Lindo, 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 gente, em perfeito, perfeito estado. Ele tá 22 reais. Cheirinho tão bom, gente, ó. Lindo, lindo, lindo. Ele não tem bolinha, ele tá limpinho, tá? Maravilhoso. Ele veste 1M. Peça número 3, gente, eu quis trazer esse casaquinho infantil, apesar de que ele tá com defeitinho, eu só vi depois, ó. Ele tá abertinho aqui, mas é só costurar. Ele é bem gracinho, gente, eu tô vendendo ele por 8 reais, ó. Ele é bem bonitinho, só tem aquele... Só tem que costurar ali, tá? 8 reais, gente. Muito delicadinho. Super serve, assim, né, pra usar no inverno. Peça número 4, gente, é esse casaquinho cardigazinho vermelho. Tá? Ó, ele é super bonitinho. Ele é de uma madrinha... Não sei que marca que é isso, gente. Ó, ele é bem delicadinho. Só que eu tava olhando, gente, eu achei que era sujeirinha. Eu acho que é uma manchinha que tem ali, ó, tá? Mas ele é muito... Tipo, o resto tá super bem conservado. Só com ali, ó. Tá? Um cardigazinho, ele veste 1PM. E esse aqui, gente, eu vou vender porque ele tá com essa manchinha por 10 reais, tá? Por 10 reais. Peça número 5, gente. Não, peça número... É, peça número 5 é esse colete cinza que eu achei ele muito fofo, gente. Maravilhoso esse coletinho, olha. Que bonitinho esse colete. De lazinha também, nessa mescla de cores, ó. Trabalhado. Olha que lindo, gente. Ele tem uma abertura bem longa, ó. Super bonitinho. Esse aqui é a peça número 5, gente. Ele tá 18 reais esse colete de tricô, tá? A peça número 6 é essa camisa rosa. Bem bonita. Ela veste 1M, tá? Ela veste 1M, 1, 42. Bem bonita essa camisa, gente. Ela tá 16 reais, tá? 16 reais. Peça número 7... Não, peça número... É, peça número 7, gente. É essa camisa rosa aqui. Essa camisa rosa. Super bonitinha, ó. Socialzinha. Essa aqui é da Marfino, tamanho P, tá? Mas ela veste 1M, gente. Ela veste até 1, 40. Essa camisa aqui, ela tá 15 reais, tá, gente? 15 reais essa camisa. A peça número 8, gente. É essa... Ai, eu achei tão lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Essa blusa de colocar por baixo de casaco. Gente, ela é muito maravilhosa. Ó, a etiqueta dela. Nossa, uma super qualidade, gente. Ela tem esse rendado na manga. Olha que linda. Ela tem um pouco de elastano. Muito gracinha. Ela veste 1P, tá, gente? Ela não veste mais que 1P. Olha isso aqui. Linda, linda, linda. Ela tá impecável, essa blusinha, gente. Ela tá bem bonita, assim, sabe? Bem conservada. Essa aqui está 15 reais, tá, gente? 15 reais essa blusinha. Porque ela tá muito gracinha, muito linda. A peça número 10, gente, é esse tricô aqui que eu achei a coisa mais linda, gente. Olha esse tricôzinho. Ela tem manguinha, ó. Tem manguinha com esse detalhe em rosa. O que é, Isadora? Ó, bem bonitinha. Linda, 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 gente. Esse tricô aqui, ele tá 17 reais, tá, gente? 17 reais esse tricô maravilhoso, tá? Ela veste 1M, ó. Muito bonito. Ela veste 1G pequeno também, gente. A peça número 10, gente, é esse casaquinho azul marinho. Bem bonitinho, ó. Lindo, lindo, lindo esse casaquinho azul marinho. Ele veste 1M, 1G pequeno também. Ele vai até 1,42, tá, gente? Não, acho que ele veste 1,44, assim, porque ele quase serve mim. Então, ele veste 1G de boa. Esse casaco aqui, azul, gente, ele tá 20 reais, tá? 20 reais esse casaquinho de lazinha. A peça número 11 é essa blusa rosa que a cliente desapegou. Então, se alguém queria comprar no outro vídeo, me chama. Eu tô vendendo ela por 16 reais, essa camisa. Ela veste 1G, 46, ela veste, tá? Ela veste até 1,46. É a peça número 11, tá, gente? Peça número 12. É um casaco, gente. Ele tem umas bolinhas, tá? Mas, acredito que dá pra tirar. Se você tem papo a bolinha, dá pra tirar. Gente, ele é muito grosso. Ele é maravilhoso. Aqui diz que ele é GG, mas ele não veste GG. Ele vai te vestir 1G aí, pequeno. Tá? Ele é bem quentinho, gente. Bem quentinho mesmo, assim. Tá? Só tem que higienizar ele. E esse casaco aqui, gente, eu tô vendendo por 25 reais, tá? Mas ele tá muito bom, assim, a estrutura dele. Nossa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ele não é fininho, tá, gente? Ele é grossinho, ó. Maravilhoso, ó. Super quentinho pra usar no inverno, ó. Tá? Essa é a peça número 12. Peça número 13, gente. Essa jaqueta marrom. Ela veste 1M, ó. Ela veste 1M. Pode ser tanto masculino quanto feminino. É uma jaquetinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos ver se tem defeito aqui dentro, gente. Aqui eu tenho que olhar de novo, porque às vezes eu olho o bazar, ó. Tá? Ah, aqui tá descosturado, ó, gente. Aqui tem que costurar, tá? Tem que costurar essa peça. É por dentro do bolso, na verdade, isso aqui, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não, é por fora. É aqui embaixo das axilas, tá? Embaixo das axilas tem que passar uma costura nela. Mas ela tá super boa, a estrutura dela, gente. O zíper tá super funcionando, nossa. É só passar uma costura mesmo embaixo das axilas e desfrutar no inverno, gente, tá? Agora que eu vi que é aqui, ó, na verdade, que ela tá rasgada, ó. Tá? Então, tu pede pra costureira ou tu mesmo costura, ó. Só passa uma costurinha aqui. Tá pronta, gente. Tem capuz, 25 reais, gente, por estar com esse defeito. 25 reais. E é um defeito mínimo, tá? Que tu pode super arrumar. Deixa eu ver quanto é que eu cobrei ela. É 25 reais, tá, gente? 25 reais. Vale a pena, gente. Porque olha aquele defeitinho, ele é super fácil de arrumar, pelo amor de Deus. A peça número 14, gente, é um colete que eu achei a coisa mais linda. Só que próxima peça, tá? Aquela ali foi a jaqueta marrom. Agora, gente, vou pro colete, pro colete preto, tá? Que é esse aqui, alongado. Que eu acho ele super bonito, gente. Olha que lindo. Ele só tá faltando um botão aqui, gente. Tu pode tirar esse, né? E ficar só com dois. Fica a aberturinha aqui. Ele é maravilhoso, gente. Ele tem um tricô bem grossinho. Muito bonito. Ele tá 22 reais esse tricô, gente, tá? Bem bacana pra usar no inverno. Com bota, faz um look bem bacana. Põe me marca lá no Instagram. A próxima peça, gente, é a peça número 15. É esse tricô laranja aqui. Ui! Caiu uma peça aqui, gente. É esse tricô laranja aqui. Ele é bem fechado, assim. Então, ele super aquece, ó. Bem bonitinho, gente. Tá impecável esse tricô. Tá 20 reais, tá? 20 reais. Ele é bem grossinho, gente. Ele não é aqueles pra te usar por baixo, assim, só... Tipo, que não vai te aquecer, né? Ele é bem grosso mesmo, tá? Maravilhoso. Tamanho M. A peça número 16, gente, é esse tricô verde aqui. Que ele é de broken. Olha que lindo. Então, gente, próxima peça é esse tricôzinho aqui. Ele é mais fininho, tá? Super bonitinho, gente. Ele veste um M. Esse aqui tá 15 reais, tá, gente? 15 reais é a peça número 16. Peça número 17, gente, é esse colete branco. Super bonito, ó. Ele tem esse barrado com esse detalhe. Lindo, 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 gente. Ele tá 20 reais, tá? Ele veste um G. Um 46. Até um 46 ele veste, tá? A peça número 18, gente, é esse tricô. Deixa eu ver se é isso, gente. É esse tricô verde. Maravilhoso, gente. Lindo, lindo, lindo. Ele é bem grossinho. Ele não é... Opa! Ele não é fino, gente. Ele é dessa marca, ó. Super bonito. Eu acho particularmente ele lindo, gente. Eu achei ele lindo. Com essa golinha, tá? Esse tricô, gente, tá 25 reais, tá? Porque é uma peça de qualidade. Ele tá super inteirinho, como vocês podem ver, ó. Lindo, 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 tá? Vai se dar super bem quem comprar. Esse ali é a peça número... Esse ali é a peça número... Nossa, gente, eu tô toda acabada. É a peça número 18. Peça número 19, gente, é esse tricô que tá impecável também. Olha que linda essa peça, gente. Impecável, tá? Maravilhoso. Esse tricôzinho. Não tem nenhum defeito, gente. Limpo, limpo, assim, de bolinha. Não tem nada. Ele tá 20 reais. É a peça número 19, tá? Peça número 20 é esse tricôzinho preto. Esse tricôzinho preto aqui. Super gracinho, ó. Bem bonitinho, gente. Ele tá 18 reais, tá, gente? Esse tricôzinho aqui veste até um M. Cheirinho bom. Peça número 21, gente, é esse tricô laranja aqui. Eu acho ele bem bonito também, ó. Lindo, 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 ó. Tem esse detalhe na gola. Ele estica, né? Tem elastano. Ele vai até um M. Esse aqui tá 17 reais, gente. Esse tricô maravilhoso. Vai te deixar bem quentinha e bonita no inverno. Peça número 21. 22, gente. É esse tricôzinho. 22. É esse tricôzinho aqui da borda barroca, gente. Que é uma marca super boa de roupa, tá? Borda barroca, ó. Então, vocês podem ver, ó. Tá limpinho também. Um tricôzinho maravilhoso. Ele tá 16 reais, tá, gente? 16 reais esse tricôzinho da borda barroca. Número 23, gente, é esse colete aqui. Que ele é maravilhoso também. Eu já mostrei. Eu acho que ele é masculino. Uma amiga me pediu masculino, tá? Ó, bem bonito. Ele é a GG. Gente, eu tô vendendo ele por 20 reais, gente. Esse baita tricô. E ele é da Serra Gaúcha, tá? Ele é da Serra Gaúcha, onde só vende coisa boa, gente. De qualidades. Peça número 23, gente. 24. É essa peça aqui, que é um colete. Acho que ele é feminino, unissex. Ó. Eu acho ele bonito, que ele tem esses botões. Gente, ele é impecável, esse colete. Ele veste até um 46. Eu vendi ele, da outro vídeo, por 25. Hoje eu baixei pra 22 reais, gente. Pra você levar, tá? Não repara a bagunça, gente. Que é caixa que eu vou trazendo e vou largando. Aí, domingo, eu tiro pra um mar, tá? Não repara que a casa não tá em ordem hoje. Número 25, gente. Número 25 é um casaco, gente. Que eu pirei quando eu vi, tá? Ele é maravilhoso. É a peça, uma das peças mais caras aqui, desse vídeo, tá? Então, assim, ó. Dá teu lance aí. Quanto você pagaria neste casaco, gente. Você decide quanto que você pagaria nesse casaco, tá? Aqui me oferecer, mas... Leva. Vamos ler, Luaz, casaco, gente. Gente, um casaco de lã, gente. Olha esse aqui. Gente, ele é maravilhoso, tá? Ele tem uns botões bem bonitos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ai, minha ring light vai cair, Zé. Ai, meu pai. Eu não sei o que as crianças que mexem aqui, gente. Olha a minha cara, gente. Eu tô assim, ó. Sabe quando você tá gravando porque tu não quer deixar sem vídeo? Hoje é esse dia, ó. Mas ele não conseguiu baixar, gente. Meu pai amado, me ajuda. Tem dias que o troço não anda, gente, tá? Mas a gente quer que o negócio... Ó, tá louco. Ó, bacei. Ele é um casaco super quentinho, gente, de lã, ó. Ele não é fino, gente. Ele é grosso. Ele é todo forrado por dentro. Olha que lindo. Né? Bem bonitinho. Eu fiquei igual um... Deixa eu ver. Meu Deus. Olha o malabarismo pra gravar, gente. Só Deus pra ajudar, gente. Tá? Então... Ai, ele é bem quentinho, gente. Tu pode usar mais aberto, né? Ele veste até um G, tá? Ele veste um 44, por aí. Vocês sabem que eu sou... Eu tô plus size agora, né? Acho que eu viste um 41 no GG. Mas olha que lindo, gente. Ai, olha. Lindo, lindo, lindo. Esse casaco, meu povo! Quanto que você me paga neste casaco, gente? Dá teu lance lá no WhatsApp, tá? Vou fazer um leilão, sim, desse casaco. Tá? O lance maior leva o casaco. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Começou o leilão, gente. É sério, gente? Fala sério. A peça número 26, gente, também é um casaco. Que eu vou deixar vocês me dar valor, tá? Quanto que vocês pagam nesse casaco. Sério. Ele deve pesar, gente, uns 2 quilos pra mais, tá? Olha isso aqui, gente. Ele é maravilhoso. Gente, ele tá novo. Sabe o que é novo, gente? Ó. Lindo, lindo, lindo esse casaco. Ó. Lindo, lindo, lindo. Olha isso aqui, gente. Impecável, impecável. Não tem uma bolinha. Dá pra ver que a lã dele é nova. Deixa eu ver se serve no corpinho, gente. Serve no corpinho. Ai. Essa caminhada, minha camiseta, que cheia de cores, não vai. Ai, gente, ele é bem quente. Ó. Ai, lindo. Quanto que você me dá nesse casaco? Olha que bonito. Oferece lá no WhatsApp, viu? Eu te pago tanto nesse casaco cinza, tá? Se eu gostar da tua proposta, eu te vendo, tá? Tem leilão lá no Instagram, gente? Por que eu não posso fazer leilão aqui, né? Posso, né? Tô no meu direito, né, gente? Olha isso aqui. Caramba! Olha que coisa mais linda essa trama aqui, gente. Não sei como é que fala, gente. Olha. Lindo, 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 lindo. Deixa eu tentar baixar aqui sem quebrar meu tripé, gente. A pessoa compra os negócios modernos e não sabe nem usar, gente. Pobre é assim, gente. Pobre compra os troços, quer ser blogueira, mas não sabe nem usar. Olha isso aqui, gente. Claro, tem mais um aqui pra amarrar. Pra fechar aqui, gente. Tem mais um buraco aqui. Mas eu não sei onde é que tá aqui. Ó. Ele não tem bolsa, né? Ele podia ter bolsa, né, gente? Pra ficar mais confortável. Mas olha. Ele é mega grosso, gente. Mega grossinho. Ele pesa uns 3 quilos, tá, gente? Mas ele é super confortável pra usar. Não tô sentindo nada pesado. Pelo contrário, tô sentindo bem quentinha. Tá? Nossa, apareceu toda a minha bagunça lá. Já vai vir uns haters. Nossa, como ela é bagunceira. Nossa, ela é muito desorganizada. Nossa, como ela é feia. Fica quieto. Importante que a minha conta tá crescendo. Olha os links. Lindo, lindo, lindo. Tá? Maravilhoso. Ai, gente, já demorei demais, né? Mas é sério, gente. Dá o teu lance. Dá o teu lance. Lá no WhatsApp. Eu não sei fazer o preço desses casacos. Gente, eu tô meio perdida. Tá? Eu tenho medo de cobrar. Porque da última vez que eu cobrei, 38 reais um casaco de lã batida. Quase apanhei das minhas clientes, gente. Tu tá louca, Zy? Vendeu por 38 reais um casaco de lã batida. Que vale quase 100. Teve, ó, umas 20 quiseram aquele casaco. Gente, eu não sabia por quê. Por causa do valor. Aí duas me ofereceram 50. Falei, quer saber agora. De vocês, decide quanto que vocês me pagam. Próxima peça, gente, vai ser a peça número 27. Que é esse tricôzinho aqui. Esse coletinho fofinho, gente. Tá? O bonitinho. Da malharia Daiane, hein? Tá? Malharia muito top. Esse aqui, gente, está 17 reais. Esse coletinho de tricôzinho, gente. Maravilhoso. O próximo, gente, eu já mostrei na telinha aqui. Mas eu vou mostrar de novo. Que é esse... Esse casaquinho cinza. Muito bonitinho, gente. Lindo, lindo, lindo. Ele é um moletom da Ehring. Maravilhoso. Esse aqui, gente, está 18 reais. Dá 20 reais, tá, gente? 20 reais esse moletomzinho da Ehring. Lindo, lindo, lindo. A próxima peça, gente, é a peça 19, 29. Essa jaqueta aqui. Eu não sei se ela é masculina, se ela é feminina, gente. Ai, ficou ruim a minha câmera assim. Ó. Tá? Ela é toda cheia de bolsos, assim, ó. Mas ela está super inteirinha. Eu acho que ela é masculina, gente. Menino, sabe? Ó, por dentro ela está assim. O forro dela, ó. Essa aqui está 35 reais, tá, gente? Ela é bem grossinha. Ela não é fininha. Ela está 35 reais, tá? Linda, linda, linda. E a última peça, gente, eu deixei esse tricôzinho aqui. Tá? Esse tricôzinho aqui, que tem essa golinha de pelinho aqui. Bem bonitinho, só que ele é meio fininho. Mas ele é super bom pra gente usar por baixo de casaco. Assim, vai ficar com essa gola bem chique. Ó. Esse aqui, gente, a última peça, ele está 16 reais, tá? 16 reais essa última peça. Então, foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá, gente? Ativa o sininho pra me ajudar, meu povo. Se inscreve aí, conto com vocês, me chama no WhatsApp, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.